No início de setembro, o governo mudou as regras para financiar imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito pelo Ministério das Cidades e tem como destaque a criação de uma faixa intermediária de renda. Haverá uma alteração em relação aos valores, teto de avaliação do imóvel. Então, hoje, em todos os municípios da região metropolitana de Marama, o valor de avaliação máxima é R$ 145 mil. Então, a partir da divulgação, publicação dessa instituição normativa, os valores serão, de forma geral, reduzidos. Os municípios de 50 a 250 mil habitantes, que é o caso de Marama, o valor vai passar a ser R$ 130 mil. De 20 a 50 mil, o valor vai ser R$ 100 mil e, abaixo de 20 mil habitantes, R$ 90 mil. Então, isso aí vai ser uma alteração significativa, porque influencia no valor da compra e venda dos imóveis. O gerente-geral da Caixa Econômica Federal disse que as alterações estão ligadas ao porte do município e, quanto menos habitantes, menor o recurso disponibilizado para a construção do imóvel. As construtoras, elas têm um custo já definido e já um valor superior, principalmente nos municípios menores, mas um custo de construção já superior a esse valor que está sendo sinalizado agora nessa alteração. Então, estava sendo praticado esse valor aí de R$ 130 mil a R$ 140 mil para se enquadrar na Minha Casa Minha Vida e, a partir dessa publicação, o valor limite vai ser R$ 90 mil. Então, ou se terão que se reduzir o tamanho dos imóveis, o padrão dos imóveis, para se enquadrar no programa e, provavelmente, é isso que vai acontecer. A determinação deve valer para os novos contratos, mas, de acordo com o Júnior, a normativa ainda não foi publicada. Não existe apenas esse programa Minha Casa Minha Vida para se financiar o imóvel. Existem outros programas, também com recurso do FGTS, que não tem limite de avaliação de imóvel. A taxa de juros é bem parecida, tem subsídio também. Então, possivelmente, nós vamos ter que incrementar os financiamentos nas outras linhas. com recurso da poupança e recurso do FGTS também, mas não no programa Minha Casa Minha Vida.